Oi, batatas e batatões do mundo! Você está assistindo Batatubi? Vocês pediram um monte por esse vídeo, então eu finalmente resolvi fazer. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer brinquedos caseiros para os seus passarinhos. Essa daqui seria a parte 3, porque eu já fiz outros dois vídeos ensinando como fazer mais brinquedos. Então se você quiser... Então se você quiser, você pode conferir esses dois vídeos em que eu ensinei a fazer mais brinquedos caseiros. Eu vi que vocês comentaram nos outros vídeos de brinquedos caseiros que alguns dos materiais que eu usava não eram tão fáceis assim de achar. Então pensando nisso, esses brinquedos que eu vou ensinar hoje são super, super, super fáceis de fazer. Você não vai precisar de nada para fazer. A gente vai estar usando apenas dois materiais, super fáceis de encontrar, que você pode substituir por outras coisas também. Então, vamos começar! Para fazer os nossos brinquedinhos, vamos precisar de algum fio. Este fio pode ser uma fita de cetim, ou até mesmo alguma linha colorida, pode ser um barbante também, linha para crochê ou bordado, fio de sisal, enfim. Qualquer coisa que você possa usar para amarrar algo, tá valendo. O único fio que eu não indico muito é a lã, porque ela solta esses fiapinhos e o seu passarinho pode facilmente acabar engolindo um desses fiozinhos e pode acabar não fazendo muito bem para ele. Então, tirando a lã, você pode usar qualquer outro fio, não tem problema. O nosso segundo material são os canudinhos de papel, que é um material super fácil de encontrar por aí e que, inclusive, você pode substituir pelos canudos de plástico também. Também servem, mas eu acho que os de papel são um pouquinho mais interessantes e mais bonitos. E o último material que vamos precisar é uma folha de papel. Pode ser colorido, mas também pode ser branco. Super fácil de achar. Brinquedo número 1. Para fazer o nosso primeiro brinquedo, vamos pegar um pedacinho de papel e vamos cortar ele em tirinhas menores, bem assim. Depois de ter terminado de cortar todas as tirinhas, vamos pegar uma fita adesiva, pode ser durex ou pode ser fita crepe, tanto faz. E vamos fazer o seguinte. Cortamos um pedacinho de fita adesiva, bem assim, e vamos usar para colar aqui essas duas pontinhas da nossa fitinha, assim, formando um anelzinho, uma argolinha de papel. Se você quiser fazer com a fita crepe, é o mesmo procedimento. Cortamos um pedacinho de fita e fazemos a mesma coisa. Depois disso, vamos fazer mais argolinhas. Eu fiz três, mas pode ser quantas você quiser. Vamos deixar um pouquinho de lado e agora vamos pegar a nossa fita de cetim. No meu caso, mas pode ser, como eu disse anteriormente, qualquer fita. Vamos cortar um pedaço de fita de aproximadamente 30cm, não tem medida exata. Agora, vamos cortar o nosso canudinho em três pedacinhos pequenos. Então, eu corto um e esse aí que eu cortei, eu uso como medida para cortar o outro, para que os três pedacinhos fiquem do mesmo tamanho. Depois de cortar os nossos três pedacinhos, a gente vai passar a linha que a gente tinha cortado antes dentro do nosso tubinho de canudo. Então, é bem facinho passar, você não precisa de nenhuma outra coisa para ajudar. É só com a mão assim, dá tudo certo. Agora, vamos pegar os anezinhos de papel que tínhamos cortado antes e vamos passar eles bem assim, por dentro de tudo que a gente fez até agora. Depois disso, vamos dobrar o que a gente fez. E quando a gente faz esse movimento, é formado um triângulo. E aí, nessa pontinha, a gente vai amarrar aí a nossa fita para deixar bem, bem presinho. Com os restos de canudo ou com canudos novos, vamos cortar pequenas rodelinhas, bem assim, bem pequenininhas, para que sejam as nossas miçangas, digamos assim. Depois de cortar alguns desses mini tubinhos, vamos passar eles por dentro do fio que ficou aí para fora. Quando a gente terminar, vai ficar bem assim o nosso brinquedinho e ele está quase pronto. É só puxar assim o nosso fio, dá um nozinho, um ou dois nozinhos e prontinho. Terminamos o nosso primeiro brinquedinho. Brinquedo número 2 Vamos começar com um pedaço retangular de papel colorido ou qualquer tipo de papel. E vamos começar dobrando ele bem desse jeito, assim, de um lado para o outro, porque a gente vai fazer um confete. Então, no final, quando a gente dobrar assim bastante, tem que ficar parecendo uma sanfona, bem assim. Então, a gente vai pegar nossa tesoura e vamos cortar em pedacinhos bem, bem, bem fininhos. É importante que eles sejam bem finos, esses nossos confetezinhos, bem desse jeito. Depois de cortar alguns, vamos abrir eles. Agora, vamos pegar um canudinho e vamos cortar ele em vários pedacinhos menores. Desta vez, não tem uma quantidade pré-definida. Pode ser o quanto você quiser. Você também pode cortar canudinhos de cores diferentes. Depois de cortar vários canudinhos, vamos pegar um deles e vamos passar por dentro do canudo um desses confetes que a gente tinha cortado. Eu escolhi o amarelo para passar pelo amarelo, para que fique bonitinho, combinadinho. Mas você pode fazer de diferentes cores, tanto o papel quanto o canudinho, não importa. No canudinho da outra cor, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou pegar uma fitinha de papel da cor que combine com o canudinho, mas eu não vou fazer o confete. Eu só vou assim dobrar, passar por dentro, aí eu corto os excessos e corto assim em tirinhas. Então, fica outro estilo de canudinho. Então, um fica com confete e outro fica assim, com essas tirinhas assim, pequenininhas, bem fofinhas. Depois, vamos fazer a mesma coisa para o resto dos canudinhos. Então, vamos passar os papeizinhos por dentro de todos os canudinhos que a gente tinha cortado. Desta vez, o pedaço de fita, fio, linha que a gente vai cortar vai ser um pouquinho maior. Vai ser aproximadamente 50 centímetros, mas como eu digo, não tem medida exata. Eu vou estar usando um sininho, mas ele é totalmente opcional, você não precisa usar. Eu só peguei porque eu tinha e eu achei que ia ficar mais bonitinho. Então, caso você tiver um sininho, a gente vai passar ele pela fita assim, bem, colocar bem centralizado no meio e vamos dar um nó. Se você não tiver nenhum sininho, basta você pegar o canudinho e amarrar a linha no próprio canudinho. Eu peguei uma linha pequena aqui para mostrar, só para mostrar, mas você usa a linha grande que a gente tinha cortado antes. Enfim, de ambos os modos, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os canudinhos e vamos amarrar eles bem desse jeito. Vamos colocar eles centralizados na fita e vamos dar um nozinho. Inclusive, você pode dar mais nozinhos. Então, depois de amarrar assim, você pode dar um, dois, três nós para que fique um pouquinho mais separadinho assim os canudinhos. Você já vai ver. Então, depois de dar alguns nós, a gente vai pegar outro canudinho, de preferência de outra cor, para a gente ir alternando e vamos amarrar de volta a fazer a mesma coisa. Para este brinquedo, não tem uma quantidade exata de canudinhos para colocar. Você mesmo decide. Então, se você quiser um brinquedinho maior, você coloca mais canudos. E se você quiser um brinquedo um pouquinho menor, você coloca menos. Quando você atingir a altura desejada, vamos pegar aqueles pedacinhos de canudinhos que a gente cortou, que eram nossas miçanguinhas, E vamos passar aí por dentro do fio, igual como a gente tinha feito no nosso outro brinquedo. Depois é só dar um nó final e está pronto o nosso segundo brinquedinho. Como muitos de vocês sempre perguntam, ah, como eu coloco o brinquedo na gaiola, meu passarinho está com medo do brinquedo, Eu resolvi mostrar para vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte, por fora da gaiola, a gente vai mostrar o brinquedo para o nosso passarinho. No começo, ele vai estranhar, mas depois ele vai começar a morder, tentar provar ele, vai ficar curioso e vai se sentir mais seguro perto do brinquedo. Só depois que você insere o brinquedo dentro da gaiola, você mostra para ele, vê que ele prova um pouquinho, E aí você fixa ele no topo, no canto, enfim, em algum lugar da gaiola, Para aí o seu passarinho poder brincar sem medo e se divertir bastante com um novo brinquedinho. Não se esqueça de conferir o Instagram do Frodo, da Pippi e o meu, que é Não se esqueça também de conferir a minha lojinha de brinquedos e acessórios para pássaros, que é Se você quiser ver mais vídeos sobre pirinquedos australianos e pássaros em geral, Não se esqueça de conferir a playlist que vai estar aqui em cima. Se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, não se esqueça de comentar a sua ideia lá nos comentários para eu ler. Então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe a minha da batata! Yeah! Tchau!